Olá pessoal, eu sou o Márcio Braga da E-mail e Manutenção. Já peguei o equipamento aqui em Saivo, em 2019, uma máquina de 21 litros, com aquele meio de circuitinho da Agnatus Antiga, com a diferença que a válvula aqui, solenoide, ela é uma válvula de 110 e 220 volts, onde é feito a comutação através daquela chave traseira, que tem atrás da máquina, para fazer a comutação de 110 para 220. Bom, defeitos relatados aí pelo pessoal, até no Brasil inteiro, de algumas assistências técnicas, que às vezes o equipamento novinho em folha, liga lá, legal, funciona muito bem, 220, tranquilo, isso aqui, às vezes o cliente há necessidade de colocar ele em 110, vai para outro prédio, coisa e tal, passa a máquina para 110 volts, e essa máquina, às vezes, ocorre dela secar a água e acabar torrando os materiais, tem vídeos aí na internet com esse tipo de problema aí, que eu acho que já deve ter sido solucionado, né, pela Saivo, pela Davi aí, né, então vamos lá. O que acontece? Chegou aqui para mim, ó, o circuito, uma máquina que o técnico trouxe, o circuito da máquina, para consertar, o circuitinho aqui, ó, para consertar. Primeiro ele perguntou, pô, Marcio, quanto que é para recuperar a placa do circuito da Autoclave, da Saivo, coisa e tal, eu cobrei dele lá um dinheiro, eu falei, cara, mas traz a máquina toda que eu quero olhar, porque essa máquina está crítica, então, eu gostaria de examinar o aparelho todo antes de formar um preço para você. Beleza, fiz a recuperação da placa, né, tinha defeito em tudo quanto é... algumas partes da máquina ali, tinha defeito na fonte, tinha defeito nos porta-fusíveis, que é crônico também, desse, da marca, né, aí me deparei também com o TRIAC, que é o que faz lá a comutação para as resistências, né, para elas fazerem aquecer, como informado também em alguns vídeos passados, em curto, ele está aqui embaixo, ó, aqui, ó, o TRIAC, né, aqui, dessa máquina aqui é um BTA-24, beleza, aí eu olhei o TRIAC, vi os componentes em volta, vi se tinha algum resistorzinho alterado ou aberto, coisa e tal, troquei o foco para o acoplador, que é o meu costume, né, eu troco logo o foco para o acoplador e o conjuntinho com o TRIAC. Então, beleza, chegou uma carga nova de TRIAC para mim, aqui, ó, um BTA-24, o foco está ruim, mas é um BTA-24, tá, pessoal, com isso aqui, tá, beleza, peguei o multímetro, medi ele direitinho, pô, beleza, soldei no lugar, a peça, né, beleza, testei a máquina em 220 volts, que ela vem com o combo 220 volts, a máquina operou perfeitamente, sem maiores problemas, aí, o que que eu fiz, eu fui testar a máquina em 110 volts também, né, virei a chave comutadora para 127, né, é, botei a água, tudo direitinho, olha o que acontece, ó, vou botar aqui o alicate amperímetro, para vocês verem aqui, o que que está acontecendo com essa placa de circuito, eu estarto a máquina, ela normalmente, ela já começa a pulsar lá as resistências, né, por que que não está pulsando aqui o outro, tá, tá, aqui, ó, tá vendo, ó, é o normal dessa máquina que ela faça pulsos de corrente para resistência, ela pulsou aqui umas 6 vezes, ó, já travou aqui direto, o TRIAC aqui já está conduzindo direto para as resistências, deixando assim, fatalmente a água vai acabar, vai secar e vai acontecer aqui a torra dos nossos materiais, pô, Márcio, vai ser o defeito do TRIAC mesmo, será que não tem nada aí em volta aí, de repente, ou o pique, ou o fotoacoplador com efeito, não sei o que, não sei o que lá, beleza, então vamos ver aqui agora, aqui, ó, o alicate amperímetro com a corrente direta, tá vendo, peguei aqui meu multímetro, botei aqui numa escalazinha de 2 volts, que eu não preciso mais de que isso, já que na entrada do fotoacoplador vai entrar em torno de 1 volt, 2, né, 1 volt, 0,3, e vou fazer a medição agora aqui, do, entrada do fotoacoplador, tem que tomar cuidado para não esbarrar em nada e acabar torrando alguma coisa aqui, vamos lá, vou botar aqui o multímetro, vamos lá, vou lá no pino 1 e 2 da entrada do fotoacoplador, ok, aqui ó, aqui a entrada pino 1 e 2 do fotoacoplador, é onde sai a informação do micro, do microprocessador, para que ele conduza e as resistências aqueçam, né, então vamos lá, pino 1 e no 2, ó, vocês estão vendo, ó, aqui o circuito está funcionando, ele continua mandando pulsos para o nosso fotoacoplador, o processador está mandando pulsos para o nosso fotoacoplador, e aqui meu TRIAC está com a junção fechadinha, então, Márcio, mas o que aconteceu para esse TRIAC, pô, o BTA24 tem uma corrente maior do que o 16 e mesmo assim o bicho está dando problema, é algum tipo de problema na resistência, de repente a resistência está alterada? Não, pessoal, o grande problema nosso aqui, não só nessa área de autoclaves, que a gente tem a atuação aqui mais forte, eu desliguei a máquina na traseira para cortar a corrente, se eu ligar ela de novo, eu não tenho corrente, até ficou direto agora, agora se eu esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, dar uma esfriada nele, vamos ver se vai voltar, agora ele tracou direto aqui, ó, tracadão, tá, a entrada do meu fotoacoplador foi até bom isso acontecer, aqui, a entrada do nosso fotoacoplador, zerado, eu não tenho tensão nenhuma na minha entrada e mesmo assim meu TRIAC está conduzindo, daqui a pouco quando ele esfriar, ele vai abrir e vai abrir e vai parar de conduzir, é a característica, ele aquece e trava direto lá a junção dele e fica conduzindo direto, bom, o que que está acontecendo pessoal, não só nessa área que nós atuamos aqui de autoclaves, nós possamos outro tipo de aparelho, né, que também tem o funcionamento com TRIAC, né, BTA 12, 16, 8, quer dizer, vários tipos de TRIAC, né, porque vários tipos de função, aí, pô, você faz o pedido lá da internet, né, da tua região aí não tem uma loja, né, de eletrônica e coisa e tal, né, às vezes o pessoal está no interior do país, pede lá do mercado livre, ou de repente lojas que não tem, assim, um compromisso muito bom com o cliente, né, para comprar de componente, ele chamando o componente descrito como BTA 24, mas na realidade ele não é, ele pode ser o BTA 8, que foi impresso 24, esse é o nosso problema aqui, eu estou com um lote aqui, eu devo ter uns 30 BTA desse 24, que veio do fornecedor, e eu vou ter que devolver todos eles. Solução, a minha solução agora aqui, eu tenho que entregar a máquina, eu vou ter que sacar esse BTA 24 dessa placa usada aqui, ó, ele está bonzinho, vou sacar e vou espetar na minha máquina ali, para poder liberar para o meu cliente aqui, a máquina dele funcionando. Bom pessoal, o que eu fiz? Eu tirei o TRIAC de uma placa que eu tinha aqui usada, sucata, né, que eu tinha certeza que era original, até a versãozinha mais antiga do circuito, que era aquela bobina, aquela bivolt da termo oval, mas o TRIAC é a mesma coisa, o bloquinho é bem semelhante, está vendo? Tirei o TRIAC daqui, o BTA 24, coloquei aqui na máquina do cliente aqui, ó, agora, ó, já está pulsando corretamente, ó, e não aconteceu aquela zica de agarrar ali e ficar conduzindo direto, né? Então, mais uma dica de reparação bacana aí, ó, TRIAC falsos, TRIAC feitos na China, vai-se lá saber aonde, tá pessoal? Então, aí, eu vou acabar de fazer o teste aqui, mas já liberou, é isso mesmo, tá? Então, TRIAC falsos, abre o olho aí. Então, pessoal, é, às vezes o pessoal, é, manda um WhatsApp, né, pedindo, pô, Marcio, olha só, tô com uma máquina, uma Cristófora, uma Dabir, uma Cava, um Balmer, pô, tô com esses efeitos, qual é o componente que tá com problema? Por isso que é importante vocês fazerem análise do circuito, é, pra justamente não estar pastando. Por exemplo, aqui, se eu sou um cara leigo, ou, simplesmente, eu quero saber a dica de reparação, ou ia comprar um TRIAC, esse TRIAC poderia estar vindo com problema, eu ia colocar na minha máquina, ia dar esse problema, ou mais tarde, ia funcionar mais tarde, levar-se pro cliente, cliente, no mesmo dia, reclamar, e o cara ia ficar pastando à toa. Então, aqui, essa dica que eu dei, ó, medir a entrada do nosso fotocoprador, tem impulso, vindo do micro. A saída do TRIAC juntou e não, a junção dele fechou e não abriu mais, eu tenho um defeito do TRIAC, é um defeito de produção, fabricação ou sacanagem lá do fabricante do TRIAC, vocês sabem muito bem quem é, né? O pessoal lá do outro lado, lá. Então, pessoal, é, resumindo aqui, né, então aqui, eu não estou aqui pra dar dica, troque isso, troque aquilo. Eu gosto de explicar como funcionam essas coisas, pra justamente o cara fazer a análise do defeito dele, né? As pessoas entram no WhatsApp, vê lá no nosso canal lá, mandam a mensagem, pô, Márcio, tô com essa dificuldade, eu faço de tudo que o cara pense a forma de resolver o problema dele, né? Pensando com a mente dele, que os defeitos não são iguais. Aqui, poderia ter sido um monte de coisa aqui, uma resistência curto com a carcaça, o comum da resistência curto com a carcaça. É, um componente e o outro ali, paralelo ali, é, em volta do nosso circuito, tá aqui com o problema, né? No nosso caso aqui, é o TRIAC que veio falsão. É, é isso aí, cara, é um videozinho, é um videozinho curtir, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Gostou, dá um likezinho, pode mandar o WhatsApp à vontade, quem tiver com dúvida aí de reparação de AutoLife, que eu vou dar, vou ter o maior prazer aí de estar contribuindo com alguma coisa aí pra vocês resolver o nosso problema, né? E novidade, nós vamos ter aí, daqui a algum tempo, um portal de assistência técnica, né? Com nossos amigos fera aí de equipamento odontológico aí, né? Pra quem precisar do serviço, ali, de repente, de um componente, pode estar indo lá. Mas isso daí é bem mais tarde, isso é um projeto futuro que agora, com esse tempo de pandemia, a gente fica meio desloteado do que fazia, o serviço não tá fácil, né? É isso aí, cara. Então, essa é a dica da máquina que esquenta pra caramba, né? Esquenta à toa, esquenta direto. Eu espero que vocês tenham gostado do video. Lembrando que a melhor ferramenta que você pode ter, você já tem, você já recebeu assim que você nasceu, ó. A sua mente, ó. Deus, ela te deu de graça. Aproveite, faça ela funcionar adequadamente. Beijo pra você.